e fala aí tudo bem beleza e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje o tutorial é do Harry Potter e as relíquias da morte collection essa versão vai ter dois episódios do game lembrando que o jogo são três episódios galera caso você queira que eu trago a terceira parte que é o episódio 3 vocês deixem aí o like e comentem embaixo que era parte 3 aí eu vou estar trazendo aí para vocês também e é isso o jogo e vocês vão precisar do programa Torte e Demo Twist ou então você pode estar usando em Ra mas eu recomendo que você use o Demo Twist e é isso vamos lá para o tutorial terminando de baixar galera vocês vão abrir a pasta aqui do game aqui dentro como você pode ver se você deparar com a aqui você pode estar usando o Damo Twist aqui ó botou direito abrir com o Damo Twist ou então você pode estar usando em Ra ou em Ra um processo mais demorado mas o Damo Twist é mais rápido o caso que tem um 210 vai aparecer uma imagensinha como essa aqui só clicar e já vai montar direto sem problema nenhum aqui tem um caso como o 17 então vou usar o Damo Twist aqui galera como você pode ver já abriu aqui ó o instalador agora vocês vão fazer o seguinte vou escolher o idioma aqui no meu caso eu vou deixar no aqui ó a reprodução automática aqui no meu caso é 1,2,7 então vai aparecer aqui caso você for em 2,8,10 vai aparecer aqui no canto mais ou menos assim aí vai mais essa mesma coisa aqui vocês vão ver aqui no setup aqui ó pode estar abrindo ele aqui ó clipe em cima aqui agora aqui galera como vocês podem ver já abriu aqui o instalador agora vocês vão fazer o seguinte vou escolher o idioma aqui no meu caso eu vou deixar no inglês mesmo caso vocês queira o espanhol que é mais chegando no português pode estar botando mas no meu caso deixar no inglês mesmo e dá um ok agora aqui galera como pode ver já abriu aqui o instalação do game e vocês vão avançar dar um index aqui no diretório você vai instalar caso vocês queiram dar click em browse mas no meu caso deixa no padrão mesmo agora avança avança novamente aqui galera é para criar um ícone no suário de trabalho caso você não queira um ícone você desmarca mas eu recomendo que você marque galera deixa marcado para criar um ícone no suário de trabalho para facilitar né aí vocês vão avançar e agora aqui galera é só clicar em install não vou instalar novamente porque eu já instalei galera não preciso é só você clicar em install e já vai instalar sozinho aí quando eu terminar marca esse cache para atualizar o DXX e tudo galera marca tudo no fim para atualizar o DXX o C++ e tudo para não dar erro aí no seu jogo mas no caso como eu já tenho tudo atualizado eu não preciso né aí eu não vou instalar porque já está ali como eu disse agora aqui vocês podem estar fechando o instalador agora aqui galera como vocês podem ver em vez de criar um atalho eu criei essa pasta aqui com dois atalhos de dedo vocês vão estar abrindo aqui como vocês podem ver vai ter o Harry Potter e Relíquios da Morte parte 1 e Harry Potter e Relíquios da Morte parte 2 caso vocês quiserem que eu traga a parte 3 como eu disse deixa aí nos comentários aqui mais aqui você vai dar para se divertir bastante tempo aqui se vocês não quiserem deixar a ideia dessa pasta vocês podem estar arrastando para a sua área de trabalho pronto a pastinha pode estar apagando e pronto galera agora eu vou fazer o seguinte nos dois detalhes eu vou ver botão direito propriedade compatibilidade marca a caixinha para abrir o jogo sempre como administrador aplica e dá ok e no outro também mesma coisa propriedade compatibilidade marca a caixinha aqui para abrir o jogo sempre como administrador oblique e dê um ok e pronto galera agora é só se divertir com o jogo aí ó parte 1 parte 2 aí para você estar se divertindo se quiser a parte 3 deixe aí no comentário e é isso galera esse foi o tutorial de hoje se vocês gostaram deixa aquele like se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e é isso até a próxima fui tchau 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 e aí 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 e aí